Olá, o ministro Jorge Mussi no exercício da presidência do STJ determinou que gestores estaduais e municipais do Amazonas forneçam informações sobre recursos federais utilizados para o combate à Covid-19. A determinação foi a pedido do Ministério Público Federal e os gestores devem informar questões como o número de profissionais envolvidos nas ações de combate à pandemia, a quantidade de leitos clínicos e de UTI disponíveis e ainda informações detalhadas sobre o fornecimento de oxigênio no Estado. Ainda sobre a situação no Amazonas, o ministro Jorge Mussi decidiu que os pedidos urgentes contra a empresa White Martins, uma das maiores fornecedoras de oxigênio do Estado, são de competência da primeira vara federal cível do Amazonas. A empresa alega que está sendo demandada além das obrigações contratuais com o Estado e com a rede hospitalar privada. Para o ministro, a existência de decisões nas justiças federal e estadual trazem o risco de entendimentos divergentes e conflitantes, que podem agravar ainda mais a crise sanitária. E uma novidade na luta contra o racismo. O ministro do STJ, Benedito Gonçalves, vai presidir a comissão de juristas instalada pela Câmara dos Deputados para o combate ao racismo no Brasil. Serão propostas estratégias normativas para aperfeiçoar a legislação e aprimorar o papel do judiciário no combate ao preconceito estrutural e institucional contra as pessoas negras. O grupo de trabalho terá 120 dias para apresentar suas conclusões e esse prazo pode ser prorrogado pelo mesmo período. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!